Oi, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente ao meu canal. Eu sou a Eliana Ramos. E aí, bora falar sobre Halloween e aproveitar o momento? Então, dia 31 de outubro, dia do Halloween. E aí, de onde surgiu Halloween, minha gente? Então, bora lá comigo! Os celtas eram diferentes povos que viviam na Europa, por volta de 600 anos antes de Cristo e por volta de 600 anos depois de Cristo. Os historiadores não chegam no Conceito, mas bora lá! Alguns historiadores apontam que o Halloween tinha surgido de festas conduzidas pelos celtas. Estas festas eram dedicadas aos mortos, mas também indicavam a passagem de ano e passagem do verão para o inverno. Esse período marcava a época da colheita dos celtas. Os celtas acreditavam que justamente nessa época as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos deixavam de existir e os mortos ficavam dando uma voltinha por aqui, antes do seu destino final. Por isso, eles iluminavam as vilas com fogueiras e lanternas. Esse ato tem dois significados. Primeiro, essas luzes mantinham afastados os maus espíritos, tipo, proteja os vivos, né minha gente? E a segunda coisa é que toda essa luz servia para iluminar o caminho para que os mortos pudessem encontrar cada um o seu destino. Muito legal, né gente? Essa preocupação que os celtas tinham com quem já se foi. E assim, uma grande festa era criada para que os celtas pudessem homenagear seus mortos e comemorar a chegada da boa colheita, que nutriria todos eles durante o inverno. E aí, você já foi convidado ou convidada para uma festa de Halloween? Deixe aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no meu canal, Eliana Ramos. E aí, bora achar uma festa de Halloween para ir esse ano? Eu sou Eliana Ramos e esse é o meu mundo. E o meu mundo gira!